Olá, mais uma vez, mais um vídeo dos 4 Magníficos. Eu sou a Tó, eu sou o Tomás, eu sou a Zé, eu sou a Bela e a Bela. Então, desta vez trazemos um tema do Yoga Famílias, desta vez trazemos um tema do Yoga Famílias, desta vez trazemos um tema do Yoga Famílias, Primavera. Primavera, porque em Março chega a nossa primavera. A nossa primavera. E na primavera, o que é que apetece? Apetece nós fazermos respirações, respirar, andar no campo e respirar, não é? Porque hoje em dia fala-se tanto de respiração. Então vamos ensinar os nossos meninos, as nossas futuras gerações a respirar um pouco melhor. Então vamos começar também aqui o nosso aquecimento com a respiração. Vamos filmar uma roda. Sim, Sussu agora pode ficar assim de costas para a câmera. E então, vamos respirar como se fôssemos umas árvores na floresta. Como é que achas que as árvores respiram, Sussu? Então, os nossos braços são as folhas, não é? As árvores respiram pelas folhas. Sim. Então, quando nós respiramos? Inspiramos e subimos. Ah, inspiramos. Descemos. Inspiramos, subimos. Ah, inspiramos, descemos. Mais uma vez. Inspiramos, subimos. E inspiramos, descendo. E agora, com o vento, com o vento, como é que os árvores fazem com o vento? Vamos só para assim. Exatamente, mexendo mais o forno. Inspirando, expirando, expirando, mais um bocadinho, mais um bocadinho, ok? Muito bem, muito bem. E agora, Isabel, outra coisa, qualquer tipo de lembre, os casarmos podem fazer assim, num passeio. Claro, casarmos não se mexem, não é? Mas... Isso, não estás mal tanto com o vento. Pois, não, eles não se mexem porque têm o pronto ligado à terra. Claro, se mexem muito, obviamente. Então, vamos fazer com o vento a brisa suave. Vai, inserir, as coisas estão lá de cima. Então, respiras, e movimentos assim. Ah, temos aqui, vamos saber, vamos imaginar que elas ares bem grandes, bem altas. E elas estão sempre a crescer em direção ao sol. E baixamos. Vai lá, subimos, 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 subimos. E... E... Também dançam. E também dançam. E também dançam. Então, também dançam. Mas agora até podemos dançar assim. As nossas pernas são... É um nosso tronco, não é? Está fixo lá embaixo na terra. E aqui, a árvore vai se movimentar. E então, como é que nós vamos fazer assim? Então, vamos dançar para um lado, um para o outro. Que bom, está no outono. Muito mais está mais no outono do que na primavera hoje. Mas pronto, é assim. Temos dias assim. Temos dias assim. E vamos dançando e mexendo o nosso corpo e a nossa cabeça, a nossa vontade. Que bom! E vamos parando tranquilamente. E agora, vamos continuar a trabalhar a nossa respiração. E vamos nos colocar... De joelhos, ou sentada. Eu gosto muito de estar assim. Eu gosto muito de estar assim. E há uma coisa que na primavera... Não é, Bela? Na primavera, há um animal que gosta muito de andar. De flor em flor. É o quê? Como é que se chama? Esse, olha, é um inseto. É um inseto. Olha, um tomás hoje. Está lá. Com aquela cor. Com aquela cor. Não é, Bela? É mais que uma mosca. Está com a mosca, não é? Mas não é a mosca. As moscas também, mas também fazem um barulho idêntrico. Não é? Olha, é a abana. Pois é, é a abana. E o som da abana? Ensina-me lá para casa como é que se faz o som da abana. Mais uma vez. Mais uma vez. Não é que simul, mais tira o parante nos dentes. Não faz melhor. Não. Ele é que faz bem. Não. Então, com a postura da abana, é uma postura para se expul. Como a respiração da abelha é uma respiração para a concentração e os meninos adoram fazer isto. O que é que nós vamos fazer? Com estes dedos que se chamam pulgares, vamos tapar aqui a tampinha do ouvido, empurrar com estes dedos. E, com a boca fechada, o som da abelha vai ser só realizado pelo vosso nariz. Eu vou fazer uma vez e depois fazemos todos juntos, está bem? Então, com estes dedos, para não haver, os nossos dedos indicadores são muito fortes. Estes dedos também são fortes, mas como ficam posicionados de uma outra forma, não vão fazer tanta força. Basta só apertar aqui a tampinha do vosso ouvido, está bem? Então, vamos colocar assim as nossas mãos ou ficam assim ou ficam assim na nossa cabeça. E vamos fazer o ruído. O zumbido. Ou seja, inspiramos e fazemos o zumbi da abelha quando deitamos o ar fora. Ok? Combinado? Combinado. Então, mãos, assim, levanta só a cabeça, Tomás, baixa de lá, assim, levanta os braços. Isso, assim, e vamos fazer, vamos inspirar. Mais uma vez. Vamos parando. Vamos parando. Eles adoram o zumbi da abelha. Esta respiração é excelente para concentrar os miúdos e trazê-los para atividades deste género. É magnífico. E a abelha anda por aí, não é? Em casa, sempre, às vezes até podem ouvir eles a dizer assim, o zumbi da abelha, eles adoram o zumbi da abelha. E, não é? Vamos só fazer mais uma respiração. Pode ser? Esta é o zumbi da abelha. E é um pouquinho mais ativa. Que é para depois passarmos à parte mesmo mais ativa da nossa prática. Então, o que é que nós propusemos, eu e a Isabel, arranjámos folhas desta planta que se chama Bungavilha, a Bungavilha, que tem folhas muito fininhas, muito fininhas, aqui, vamos ver, e a nossa proposta, a nossa proposta, vamos ver, elas caem assim de uma forma muito suave, estas folhas, caem de uma forma muito harmoniosa, e quando se sopram, elas sopram, voam muito facilmente. Então, o que nós sugerimos é, os adultos deitam-se e colocam folhas em várias partes do nosso corpo. E a criança, uma forma também de libertar a intenção, de harmonizarem a respiração, é a inspirarem com força, e longamente com força, que eles viram-se também a relaxarem e a aguentar a tensão de todo o corpo. E eu e a Isabel vamos nos deitar, vamos distribuir as folhas para a Sussu e para o Tomás, e depois elas vão superar as folhas no nosso corpo, está bem? Então, vamos lá, embalar a Sussu. Aqui, isso, aqui, aqui, com licença, o nosso microfone, o nosso microfone, aqui o nosso globo, cá de ser para outra, atividade, e então, Tomás, toma lá as folhas, vamos distribuir por cima do corpo, está bem? Posso-me deitar? Se calhar, deitamos com a cabeça para o lado, Isabel, o que é que tu achas? Ah, já está assim, deixa que tá, não fica assim, a outra fica assim. Não, faz muito menos. Ok, então, distribui. Não, 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 aqui, foi por cima do corpo, foi por cima do corpo, e depois, isso mesmo, foi por cima do corpo, ok. Muito bem, vocês agora vão se baixar, e vão do lado de lá, que é botar de frente para a câmara, aqui, Sussu, está bem, amor? Isso mesmo, e agora daí, vão soprar as folhas e tirar todas as folhas de cima do corpo, do nosso corpo, daqui para baixo, da cabeça para os pés, vá lá. Boa! E estou fazendo uma chave, sabem como? Com o ar saindo da vossa boca, também é maravilhoso, vá lá, rápido. E vocês adultos aí em casa? Já está. Vão juntos pôr as folhas outra vez em cima, até com eles, rapidamente. Vão para dentro do prato, vão lá, por aqui. Boa! Vamos lá repetir outra vez. Quantas as folhas estiverem em cima do corpo, mais giro é. Ok, então, passam lá em casa, é muito giro. Vão para casa, Tomás, soprar outra vez. Sussu, anda lá. Soprar outra vez com força. Força! 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 Isso mesmo! Força! Boa! E depois, obviamente, podem fazer ao contrário, está bem? Então, nós vamos só pôr aqui as nossas folhas. Olha, esta é uma forma de um coração. É interessante. Também podem, se quiserem, outra forma de fazer. Havemos de fazer, futuramente. É agarrar as folhas e... que elas voam, elas saem muito rápido e é uma forma também de criar atividade com as vossas crianças. Trazendo as folhas... Trazendo as folhas... Aqui... Muito bem! Muito bem! Não! Fazes depois, não fizemos. No final fazemos todos, está bem? No final fazemos todos, pronto! Ok? E então... Então, a proposta da hora a seguir vai ser então... Já fizemos as respirações da primavera, está bem? E fomos buscar agora esta segunda respiração. Tinha a ver com um animal que é muito presente na primavera. A gente, na primavera, começa a ver as... as flores começam a brotar, começam a nascer e as abelhas começam também a ver-se mais... por aí. E aí, ficando à procura do pólen das flores para fazer um mel. Então, vamos fazer posturas com animais da primavera. Para além da abelha, há um outro animal que assim começam a despontar os primeiros raios de sol, os primeiros dias de calor, as primeiras flores que também aparecem, que são só as abelhas. Quem são? Também assim, um animal delicado... Diz... O guerninho? Não... As espas? Não, também... Também se vier mais, é verdade, mas não são. Também as gonzazinhas lá, eu fico assim... Não é, às vezes. É bem boninho? O unicórnio? Não... Ah, esse ainda não vi. Também não, mas sim, podemos imaginar, mas não. Então... Tem assim umas asas muito bonitas... Barboleta! 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 A barboleta também tem umas asas muito bonitas, mas a barboleta tem umas asas que podem ter várias formas e várias cores. E às vezes com as asas muito bonitas podem confundir com a própria flor. Ok? Então, vamos fazer a postura da barboleta. Ah, a barboleta! Vamos fazer desta forma. Não é? E então, agora... É mesmo que trabalhamos aqui e abrimos muito esta zona. Então, vamos aqui. O que é que acontece? As nossas pernas são como se fossem as asas. Então, vamos segurar aqui nos tubuzelos e vamos fazer manter-nos as asas. Vamos subir os olhos para cima e para trás. E agora podemos fazer vários ritmos. Rápido. Muito rápido. A voar bem rápido. Sim. Ou uma borboleta, aquelas assim de melhores, que bater nas asas delas são mais lindos. Vêm com mais tempo. Ok? E tentar chegar mais lá o mais possível. Com os joelhos. Mais lá o mais possível. Ok? E agora é rápido outra vez. Isso. Quase que é bom, é? Ok. Para os mais pequeninos, às vezes há dificuldade, eles podem fazer mesmo com os pés aqui, os pés e os cruzados, não é mesmo? E bater aqui assim também. Normalmente as crianças vão ter uma boa flexibilidade. A dificuldade, às vezes, a maior é nos alunos. É banal, é banal. Ok. É. Então, agora, já estamos nesta postura. Vamos fazer aqui uma postura da flor. Pode ser boa. Já quando agora falamos que as flores aparecem aqui na ver, então... Qual é a postura? Ok. Então, qual é a postura? Então, então... Eu não sei, não sei, é apenas assim como a menina... Olha, se o tú... Vais-te falar um pouquinho melhor, porque estás a filmar lá por casa. Então, tenho que te entender. Não é, amor? Vá lá. Então, não é o que fazer? Como é que eu tenho que fazer o papel e também não é? E depois, vamos dizer que a mão tem, não é que... Passamos as mãos ou os braços aqui por baixo, mas subimos as pernas e ficamos no grupo de equilíbrio. Ok? Agora vamos lá, o corpo! Mãe, não gostava de fazer bem. Dois... Dois e meio. Não, não. Estou muito dos dois e meio. Não sei como é que ela faz. Estou muito dos dois e meio. Quatro e cinco. Quatro e cinco. Rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Sim, ok. Estou com o animal que fez. E a nossa aveia? A aveia. A aveia. Quem é a aveia? Tomás. Como é que é a postura da aveia? A aveia. Tu sabe. Eu acho que a aveia. Mas não está muito fora disso. Não está muito fora disso. A aveia também se pode fazer assim, com os pés, não é? Ou então assim, sentadas, não é? E como é que é o bater das asas já, não é? Não, não. Não, não. Mas o que tem aqui nos pés? Os pés. É a cabeça. É a cabeça. O que é? Alguma asca. O que é que acontece na primavera? Há muitos animais que saem na primavera. É verdade. Nós já vamos aqui fazer todos. Mas o que é que acontece na primavera? Começa a natureza a despertar do inverno, não é? Que teve repouso. É essencial. Nós repousarmos. Para depois voltarmos a trazer novas vidas. É uma altura que começa a haver a procriação dos animais. No homem também. Seguindo este aspecto natural que existe em nós. Mas na primavera há um desabrochar também. Já falámos da flor. E inicialmente começámos a nossa prática com as árvores, não é? Com a respiração das árvores. Então, não poderia deixar de representar aqui a postura da árvore. E então, como é que é a postura da árvore? Tomás, não sabes? Eu sei. Então, a postura da árvore. Colocamos. Isso mesmo. Vamos lá. Subir para a postura da árvore. E podemos fazer todos com um lado e com o outro. Colocando aqui o pé. Mas é onde vocês sentirem. Está bem? Há um desabrochar dentro da casa. Não façam a posturidade com o pé em cima de vossos olhos. Porque às vezes podem se movar. Então, pode ser nisso. Cai embaixo no... No tornozelo. É uma postura de equilíbrio, não é? Mas também podem ficar. Eu vou sair aqui do tapete dos passos pretos. Podem ficar assim. Podem ficar aqui. Podem ficar cá em cima. Está bem? Mas nunca em cima dos vossos olhos. Está bem? E depois, saem aqui os vossos braços. Bem lá para cima. Levando os vossos braços lá em cima. Se não conseguirem estar aqui, mais facilmente trabalham o equilíbrio aqui. E podem assim, mais braços para o lado. E fazemos para um lado. Uma perna. E para o outro. Isto. E depois... Mas assim vai se desagradar. Então, aqui... Isso não é possível. É? E para o outro lado. Deixa eu só fazer sozinha lá para casa. E depois já vamos fazer a parte. Ok? E para o outro lado. Ok? Baixamos. E podemos fazer assim, como está a fazer a Isabel e a Zuzu. Lá para casa. A nossa postura de áudas. Estamos com a criança. Ficamos juntos. E o pé e a carga que está de fora. Do lado de fora é que vai subir. Depois os braços vão juntar. E fazemos a junção dos braços cá em cima. Está bem? Mantendo assim. Ok? Ok. Muito bem. Ok. Podemos fazer só mais uma. Só para mais uma. Lembras de qual é? Sintonia. Sintonia. Um pássaro. Um pássaro. Um pássaro. Um pássaro muito bonito. Preto e branco. Que volta para cá. Para o nosso país. E outros países que vão ficar mais quentinhos. A partir de agora. É um pássaro pequenininho. Mas já está aqui. Preto e branco. Preto e branco. Pequeninho. Que faz uns ninhos. Assim nas beiras dos telhados. E as janelas. É o quê? Se não te faço a lembrar. Passarinhos. Um passarinho. Um passarinho. Um passarinho. Sim. Que faz ninhos nas janelas. Assim nas beiras das janelas e dos telhados. Vamos ver. A andorinha. A andorinha. A andorinha. Então. A andorinha. Que está aí. Os minhas. Agora nesta altura. Começam a voltar. Um pouquinho. Mais para frente. Nesta altura que nós estamos a filmar. Ainda não chegaram. Mas quando o fítio sair. Ela já está cá. Quase de certeza. Está bem? Então. Como é que é a posição da andorinha? Vamos representar aqui. Subir assim aos nossos joelhos. Ai. Para a volta dos nossos joelhos. E vamos voar. Assim. Batendo as asas. As andorinhas batem as asas muito, muito, muito rápido. Quando querem voar mais rápido. Mas depois sobem lá assim. Para os ventos ajudarem o seu voo. E elas também poderem descansar. Porque elas voam, voam, voam. Muitos, muitos, muitos quilómetros. E abrem bem as asas. Bem as asas. Para voarem tranquilamente. Sozinha. Ao sabor do vento. Para o lado. E voam. E voam. Como é que elas aguentam tanto que está o tomate. Mas a natureza é maravilhosa. E elas já desenvolveram. Uma forma. Muitíssimo. Apurada. Maravilhosa. Para se aguentar. Neste trajeto. Até África. Porque eu acho que elas vão. Para África. Desculpa. Eu não sabia agora muito bem. Mas elas voam sempre. Para países. Mais quentes. Neste caso elas deixam. Para. Sentem o sol. A rodar. E vão para sítios. Que. Ficam mais quentes. Debaixo do Equador. Penso eu. Está bem? Não tenho bem a certeza. Mas olha. Foi assim a forma que eu consigo agora. Eu também não sei muito. Não é? Nós nunca sabemos tudo. Mas acho que sim. Uma forma também de vocês investigarem. Aí em casa. Está bem? Para onde é que as andorinhas voam? Quando acaba. O quentes aqui. No nosso país. E para que sítios é que vão. Está bem? Uma boa proposta aí para casa. E então. Vamos terminar. Não é? A nossa prática. Com o quê? Vamos voltar. Trazer. Aqui. Mais. Uma forma. Aqui. Vamos chegar um pouquinho mais. Então. O convite hoje. Para. Atividade. Aqui. De. Consigliar. Consigliar. Consigliar vocês. Vou te dizer um pouco mais na calma. Está bem? Porque vocês. Claro que em casa. Podem fazer outras posturas. Outros animais. Que se lembrem. Que têm a água por primavera. Estes são apenas algumas sugestões. E depois vocês podem dar largas. À vossa imaginação. Então. Uma forma. Que a maioria das crianças gosta. E alguns amigos também. Então. Será que fazer um desenho. Vai desenhar. Elementos da natureza. Pode ser os animais. Pode ser as flores. Pode ser as aras. Pode ser. Esquecendo o sol. O vento. Se conseguirem. Fazer a imagem de um vento. Que é fácil. Segredos. Ok. Então. Então. Ok. Eu vou fazer aqui. Eu fico com esse. Está bem. Fica com esse. Tem ali outro lado. Tudo bem. Vamos só exemplificar. Ok. Então. Cada um. A ideia é desenharmos. Qualquer coisa que tenha a ver com a primavera. Está bem? Se tivéssemos lápis de cor. Você tem aí em casa. Tem um piscor. Tem pintas. Tem aí. Diversas coisas. Podem. Depois até mostrar. Ou seja. Pintar. Ok. O desenho pode ser feito. Individualmente. Então. Com a ajuda do pai ou da mãe. Fazer a paz. Está bem? Está bem. Então. O Tomás perguntou. Se o desenho. Podia ser assim. Ou assim. É como vocês quiserem. Está bem. Eu gosto mais de desenhar assim. Eu. Eu. Neste caso. Mais em Isabel. Dividem-nos de uma folha A4 ao meio, ficando assim do tamanho da A5, porque, consoante os miúdos são mais pequenos ou maiores, a noção de espaço deles também é diferente. Quando são miúdos mais pequenos, uma folha deste tamanho é suficiente para eles fazerem um desenho alusivo à primavera ou outra coisa qualquer. Quando são miúdos maiores, pois há uma expansão de todo o... eles chamam de vão conhecendo demais, vão expandindo mais o conhecimento e abrindo mais a expansão e a expressão que podem fazer numa folha de papel. Sim? Se tiverem papel de cenário aí em casa também podem fazer e criar um novo quadro aí para a sala. Está bem? E assim terminamos a nossa prática de hoje. com um desenho, com uma pintura, podem usar, como a Isabel disse, tudo o que vocês sempre irem lá para casa. Vamos só mostrar os vossos desenhos, que não se vão ver muito bem, porque nós os conhecemos lápis de carvão, não é? Mas depois podem pintar. Podem fazer primeiro com os lápis de carvão, e depois pintar com as cores, com os bolachos, as aguarelas, os lápis de cor, as gavetas de filtro, o que vocês tiverem, está bem? E pode simplesmente ficar um desenho como estrago da Isabel, não é? Pode simplesmente ficar um desenho assim, feito desta forma. Não. É só uma forma. Os miúdos adoram pintar. Não é, Isabel? Tu que és professora também. Os miúdos adoram pintar. Suçu, queres mostrar o teu desenho lá para casa? A ver se consegue-se ver. Isso. O U vai para cima mais. E a Tomás? Podes mostrar o teu desenho lá para casa, só para terminarmos aqui a nossa prática? Sim? Ah, ele está a fazer tudo bem. Está a fazer um animal qualquer. Ok? Sim? É a raposa, é a raposa. Mas olha, estamos a filmar e estamos vendo tudo mais, lá para casa, sobre a primavera, não é? Então, vamos nos despedir de mais um vídeo. Esperamos que tenham gostado. E até à próxima. Beijinho. Até à próxima. Tchau.